E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marana mais uma vez E bom, teve um fato que eu achei bastante curioso, cara Tipo, uma inscrita no meu canal descobriu o canal Manual da Zoeira Por causa do meu react E tipo, ela começou a ver vídeos do cara E ela se apaixonou pelo canal, cara E ela veio falar isso pra mim, tipo, eu achei muito legal E eu decidi gravar mais um react desse canal, né Porque tipo, já é pequeno e eu posso ajudar ele mais ainda 1, 2, 3 Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só foda e elas gostam Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar 40% oral, 60% pra tu sentar 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 Opa, tudo bom? Mano, essa semana foi uma semana reveladora pra mim, viu Eu descobri que eu sou uma pessoa que leva tudo ao pé da letra E quando eu não levo essa coisa ao pé da letra Eu levo pelo lado da ambiguidade Mas como eu descobri isso? Eu descobri isso da melhor forma possível, mano Eu fui assaltado E teve mais uma coisa que eu aprendi durante esse assalto Eu sou uma pessoa muito sortuda Sortuda não, né Porque se eu fosse sortuda Eu não teria sido assaltada Mas eu percebi que eu sou uma pessoa sortuda Porque já é a terceira vez que tenta me assaltar E não consegue levar nada 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 Eu confesso que fiquei com um pouco de medo durante a sábado Quando o cara tentou me assaltar, ele falou isso Bora parceiro Outro passo celular Eu vou te dar um pipocão na cabeça Quando ele falou isso, mano Eu criei uma dúvida na minha cabeça Que meu Deus Que que é pipocão? Quando eu falei que não tava com o celular, mano Eu já esperava ele sacar uma pipoca do bolso E dar um psh Tá ligado? Um psh Na cara Mas não Depois de um tempo Eu só descobri que era uma pipoca para cachorro Entendeu? Pi P 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 ele que ele não consegue parar de repetir a mesma palavra, por exemplo. Eu nem quero comentar muito sobre esse negócio de vírus, tá ligado? Porque essa semana entrou um vírus no meu PC, mano. Cê é louco. Eu tava mexendo suave lá no Facebook, né? Aí do nada aparece uma notificação. Chimbinha traiu você e mais 44 pessoas. Eu na hora já liguei o PC e já fui dormir, mano, com medo. Mas eu tenho um problema, mano, que tudo eu imagino um futuro, tá ligado? Imagina quando eu virar um chefe, um chefe de uma empresa. Que foi? Tá rindo do quê? Eu não posso ter meus sonhos, não é? Então eu sou gerente aqui da empresa e eu gostaria de fazer algumas perguntas pra senhora. A senhora, assim, ô, ô, não, não, imagina. Não, imagina. Então é o seguinte, então eu vou anotar aqui, né? É... é... qual a fruta preferida da senhora? Minha fruta preferida... é... eu gosto muito de banana. Hum... tarada. Vem cá, tarada. Vem, vem. Eu me coloquei nessa situação como chefe. Quando eu for um pai... Coitado desse filho, meu Deus do céu, gente. Eu sou uma pessoa que vai levar tudo ao pé da letra mesmo, viu? Quando eu ser pai. Ei, filho. Você quer cachorro quente, moleque? Quer mesmo? Pega aí, molecão. Falando em pai, mano, eu lembro da minha mãe, tá ligado? Porque minha mãe, ela é uma pessoa que não consegue especificar as coisas. Tipo, ela me obriga a pinçar o pé da letra, mano. E isso é muito ruim, velho. Porque às vezes acaba não dando certo. Mas você é muito cara de pau mesmo, né, Igor? Enfim, galera, isso é mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, que vai me ajudar muito na divulgação. Mande para seus amigos nas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que eu posso melhorar para os próximos vídeos. Então é isso, galera. Falou! Bom, Igor, cara... Véio, isso é engraçado. Isso é engraçado. Mas, tipo, dá pra melhorar. Eu sei, não tô dizendo que você fez nada de ruim. Não tô dizendo que você fez nada de errado. Dá pra perceber muito potencial em você. É só você continuar publicando vídeo. É só você continuar praticando. Que a cada vídeo que você publicar, você vai melhorar. Tenha certeza, cara. Você tem muito potencial. Você tem jeito. Lembrei aqui agora, velho, de quando eu fui assaltado. Tipo, a única vez que eu fui assaltado foi justamente uma semana depois do termo da Manamoro. Foi, tipo, essa semana foi um caos. Nossa Senhora! Tipo, a guria tava morando comigo aqui e tal. Aí a gente terminou. Ela foi pra casa de uns parentes dela daqui. Porque ela precisava ajeitar as coisas pra poder voltar pra Bahia. Eu tinha ajudado ela. Consegui uma vaga na faculdade lá onde eu estudava. Aí fazer publicidade lá e tal. A gente estudar junto. Não no mesmo curso, mas na mesma faculdade. E aí, tipo, eu precisava devolver um livro na faculdade. Aí eu saí do meu estágio e fui lá na faculdade e devolver o livro. Na hora que eu voltei pra... Eu tava saindo da faculdade com quem eu encontro. Com a bendita. Aí eu fui, falei com ela. Tipo, nossa, foi... Foi aquela... Aquele dia foi horrível. Foi aquele dia foi horrível. Fui, peguei meu colar do Paramore. Que, tipo, eu amo o meu colar do Paramore. Só que eu não sei onde foi que eu enfiei ele. Eu acabei perdendo. Era o meu colar favorito, cara. Tipo, o símbolozinho do barço do Paramore. Vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Aí, simplesmente, na hora que eu tava voltando, velho. Tipo, na esquina da rua da minha casa. Tipo, que minha casa é no fim da ladeira. Na hora que eu tava entrando na ladeira. Pra descer a ladeira, né. Pra ir pra minha casa. O ladrão me pegou com a faca. A cara me... E me assaltou. Foi tenso. Perdi o celular. Perdi o fone, velho. Foi horrível. Foi horrível. Parecia Alemanha. Aí, na hora que eu chego em casa. Acabado emocionalmente por ter sido assaltado. Quem eu encontro em casa? Ela. Ela veio aqui pegar as coisas dela. Tipo, isso tudo no mesmo dia, velho. Aquele dia foi um caos. Aquela semana depois. Eu fiquei uma semana sem celular. Sem WhatsApp. Sem poder conversar com os meus amigos. Que tava me ajudando a me manter bem. Depois do fim do namoro. O cara foi... Foi horror. Foi um horror. Ah, já falei merda demais, né, cara. Mas, mais uma vez. Igor, gostei pra caramba. Você tá melhorando. Mas continua assim, cara. Que você tem muito potencial pra melhorar cada vez mais. Beleza? Bom, galerinha. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque, graças a vocês, o meu acesso tá começando a tomar forma. Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo. Pode escrever o nome dele ali embaixo nos comentários. Ou fala comigo no Twitter. ArrobaGanhequeDeBrasil. Se você quiser também me seguir nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Beleza? E, galera, essa foi a minha reação ao dia que eu fui saltado. E levar tudo a pé da letra. Lá do canal do Manual da Zoeira. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!